E aí galera Bikecast! Hoje viemos mostrar para você o game que está bombando entre os Mountain Bikers. Acabou de ser lançado em uma parceria entre a CMTB Michelin e a Trek. O game consiste em você criar e escalar uma equipe dentre os atletas inscritos na Copa Internacional de Mountain Bike. A sua pontuação no game vai ser a pontuação que os atletas tiveram em cada etapa. E vai ter prêmio para o gamer campeão em cada etapa CMTB. Se você for o que mais somar pontos, você leva o capacete da Trek, o bom Trajer Velocis Mips. E no final das quatro etapas, Araxá, Petrópolis, Congonhas e Taubaté, o gamer que somar mais pontos com seus atletas levará para casa uma bike Trek Marlin 4 2020. Bora ver como montar a nossa equipe? Antes de começar, já deixa aquele like no vídeo e se inscreve no BikeCast. Por aqui você vai ficar sabendo tudo o que rolar na CMTB. Se liga! O game CMTB Michelin Trek é uma forma muito bacana de interação entre o público, o evento e os atletas. Para participar, você acessa o game pelo site da CMTB ou digita game.cimtb.com.br. Nesta página de boas-vindas, você já tem algumas dicas e regras. É importante ler o regulamento, que é bem simples e rápido. E também as perguntas frequentes, que é o Tira Dúvidas do Game. Entendidas as regras, você vai clicar em Registrar. É gratuito. Faça seu cadastro, dê um nome à sua equipe. A minha é BikeCast. Crie a sua senha. E pronto! É hora de escalar a sua equipe. Uma dica para se dar bem nesse game é estar por dentro das redes sociais dos atletas para saber como estão os treinos, como ele está saindo nas provas regionais. Ficar ligado na lista de inscritos para saber se ele vai participar da etapa ou até mesmo se ele se inscreveu, mas não vai alinhar por algum motivo. Cada pontinho é valioso. Você pode mexer na sua equipe quantas vezes precisar até as 10 horas do sábado de cada etapa. Para escalar sua equipe, você tem um orçamento fixo de 3 mil. Os atletas também têm valor fixo. É preciso escolher bem porque o orçamento é apertado. Você deverá obrigatoriamente escalar dois atletas de cada uma das categorias listadas no game para validar a sua equipe. Ao concluir os oito atletas corretamente, a sua equipe estará validada. A sua pontuação será a soma dos pontos dos seus atletas na etapa de acordo com o regulamento. Será que essa aqui vai ser minha equipe final? Ou será que eu estou escondendo o jogo? Bora montar a equipe? Desafie os seus amigos a entrar nesse game. Vamos raiz, vamos raiz, vamos buscar raiz, vamos buscar raiz. Quem vai controlar mais? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe nos comentários suas dicas sobre o game, sobre aquele atleta que você sabe que está forte, que está treinando escondido. Quem vai surpreender? Quem vai se destacar? Façam suas apostas. Nos vemos na Copa Internacional de Mountain Bike Michelin 2020. Aê, fruta, hein, galera?